Mais de 320 mil trabalhadores esqueceram de retirar o abono salarial e o dinheiro pode ser uma grande ajuda. Saiba quem tem direito ao PIS-PASEP e quais são as condições que o trabalhador tem de cumprir para sacar. Segundo nota publicada pelo Ministério da Economia, mais de 320 mil trabalhadores brasileiros deixaram de sacar no ano passado o abono PIS-PASEP a que tinham direito. O benefício é referente ao ano de 2019. São mais de R$ 208 milhões que estão à disposição. As datas seguirão o calendário de pagamento do PIS-PASEP referente ao ano base de 2020. O dinheiro não sacado começa a ser disponibilizado a partir do dia 8 de fevereiro, no caso do PIS, e a partir de 15 de fevereiro, no caso do PASEP. O trabalhador poderá fazer o saque até 29 de dezembro. O valor varia entre R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Vai ser mais ou menos os R$ 800. Não dá para fazer muito, mas tem conta para pagar, tem filho, então assim, dá para ajudar em alguma coisinha. Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2019. É preciso que o trabalhador já estivesse inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Vale lembrar que o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Para mais informações, acesse o site da Caixa ou do Banco do Brasil que aparecem aí na sua tela. Você também pode ligar no número 158 ou acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital disponível para quem tem smartphone. Carteira de Trabalho Digital. Carteira de Trabalho Digital.